Cidade presa ao mar Nas ruas que subiam, nas ruas que paravam As idades que eu fui cantada O que não sei dizer, pois tanto já pensei Que a vida não quis ver, o muito que deixei A tua catedral marcou-me ao pé do céu E por isso o teu sonho morreu Cidade das três pontas paradas Sobre este coração ausente Cidade feita em pedra e sonho de areal Onde cada silêncio é o sol Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver a tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade Cidade onde eu achei A força de me dar Jardins onde estudei Com olhos de brincar Nevoeiro a marcar O medo da distância Nas frases de guardar A infância Cidade de outra gente Futuro de outra cor Angústia onde a semente cresceu E não deu flor Se volto que me assombra É sentir o regresso O que me dói E há uma sonda que eu peço Cidade das três pontas paradas Sobre este coração ausente Cidade feita em pedra e sonho de areal Onde cada silêncio é o sol Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver a tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade Cidade feita em pedra e sonho de areal Onde cada silêncio é o sol Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver a tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade Cidade feita em pedra e sonho de areal Cidade feita em pedra e sonho de areal Com os teus caracões de areal Com os teus caracões do ar E o seu poderinho ao pé E o seu poderinho ao pé Não há nenhum assim Pelo menos para mim Nem mesmo só o José Santo António Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá o barlão para eu brincar São João, vem ver as montas Que bonitas elas são Que bonitas elas são São ainda mais bonitas Na noite de São João Na noite de São João Não escapa um sorra O que é que o santo lhes faz Vai tudo luz Balão Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um barlão para eu brincar São João, São João, São João Dá cá um barlão para eu brincar Era o nada, era tudo Pra minha alma tão singela Esse cantinho florido Da minha linda janela Esse cantinho tão querido Donde o meu olhar absurdo Olhava tempo esquecido Olhava tempo esquecido Para os telhados do meu porto Via o rio Via a serra Via a ponte A nossa terra Via a ser O nosso altar A tardinha ao sol pôr Meu amor via chegar Via a ser O nosso altar A tardinha ao sol pôr Meu amor via chegar Hoje vou por aí fora Sem ao menos saber quando Virá a serena chegando A minha última hora Vou partir Vou partir Mas levo na alma Uma dor Que me regela Não disse adeus aos amigos Não disse adeus aos amigos Que via dessa janela Via o rio Via a serra Via a ponte A nossa terra Via a ser O nosso altar A tardinha ao sol pôr Meu amor via chegar Via a ser O nosso altar A tardinha ao sol pôr Meu amor via chegar Vamos os dois campos fora Para a senhora da hora Onde sem bailar Não fica E assim que a lua desponte Vamos beber água à fonte À fonte das sete picas As sete picas da fonte Se queres casar Anda meu amor À fonte comigo Que eu peço ao Senhor Para casar contigo E vais ver se é ou não Como eu digo Se queres casar Anda meu amor À fonte comigo Que eu peço ao Senhor Para casar contigo E vais ver se é ou não Como eu digo Casaremos na igreja Para que o povo tenha inveja Que eu seja a tua mulher E já depois de casado Como somos educados E iremos agradecer A fonte dos namorados Se queres casar Anda meu amor À fonte comigo Que eu peço ao Senhor Para casar contigo E vais ver se é ou não Como eu digo Se queres casar Se queres casar Anda meu amor À fonte comigo Que eu peço ao Senhor Para casar contigo E vais ver se é ou não Como eu digo Havimos de ter filhitos Se queres casar Anda meu amor À fonte comigo Que eu peço ao Senhor Para casar contigo E vais ver se é ou não Como eu digo É bem tripeiro E não falta arrumaria Pois agrava ao lambareiro Ao manelma e lambaria Breve acabou-se Ai filhos que bom que é Ai que rico doce A gente cá tem o laré Para animar o Zé Já rompeu o dia Vamos lá para a festa E não há Maria Arrumaria Como esta E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mailó doce da Teixeira Já rompeu o dia Vamos lá para a festa E não há Maria Arrumaria Como esta E não há quem diga Vamos lá para a festa Vamos lá para a festa E não há Maria Arrumaria Como esta E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mailó doce da Teixeira Já rompeu o dia Vamos lá para a festa E não há Maria E não há Maria E não há quem diga Que não tenha feira A melhor cantiga Mailó doce da Teixeira Mailó doce da Teixeira Que não tenha feira Que não tenha feira A melhor cantiga Mailó doce da Teixeira A melhor cantiga A melhor cantiga Mailó doce da Teixeira A CIDADE NO BRASIL Ai, levai-me na vossa barca, ai, para o Rio de Janeiro. Ai, levai-me na vossa barca, ai, para o Rio de Janeiro. E ela sempre, minha mana Rita, em solteirinha eras mais bonita. E ela sempre, minha mana Rita, em solteirinha eras mais bonita.